Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de 2.000 anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Hoje nós vamos ler mais uma carta de Sêneca para o seu amigo Lucilio. Essa é a carta de número 28 e o título dela é Sobre viajar como cura para o descontentamento. E essa carta vocês vão perceber que ela é muito interessante, que ela vai tratar de um tema muito recorrente nas nossas vidas, aquela vontade de tirar umas férias, de sair, de esquecer nossos problemas, de ter aquelas férias fantásticas e deixar tudo para trás. E, como a gente sempre acaba percebendo, que os nossos problemas vão conosco, os nossos problemas nos acompanham. E aquilo que parecia ser um resort, um lugar, outro país, aquela coisa toda perfeita, ela nunca é, porque os nossos problemas vêm conosco. Então vamos escutar isso diretamente de Sêneca. Você acha que só você teve essa experiência? Você está surpreso como se fosse uma novidade, que depois de tão longa viagem e tantas mudanças de cena, você não tenha sido capaz de se livrar da tristeza e do peso da sua mente. Você precisa de uma mudança de alma em vez de uma mudança de clima. Embora você possa atravessar vastos espaços de mar, e embora, como nosso vigílio observa, as terras e as cidades são deixadas para trás, suas falhas o seguirão a qualquer lugar que viaje. Sócrates fez a mesma observação a alguém que se queixou. Ele disse, Por que você se admira que viajar o globo não ajuda, visto que você sempre se leva consigo? A razão que colocou o avagar está sempre em seu calcanhar. Que prazer há em ver novas terras ou na inspeção de cidades e pontos de interesse. Toda agitação é inútil. Você pergunta, por que tal fuga não o ajuda? É porque você foge acompanhado de você mesmo. Você deve deixar de lado os fardos da mente. Até que você faça isso, nenhum lugar irá satisfazê-lo. Reflita o que seu comportamento presente é como o da profetisa que Virgílio descreve. Ela está excitada e incitada pela fúria e contém dentro de si muita inspiração, que não é sua. A sacerdotisa entra em frenesi se por cada acaso pode agitar o grande Deus do seu coração. Você perambula pra cá e pra lá, para livrar-se do fardo que pesa sobre você, embora este se torne mais problemático por causa de sua própria inquietação. Assim como em um navio a carga quando o estacionário não faz nenhum problema, mas quando se desloca para os lados faz o navio inclinar-se lateralmente, na direção onde se estabeleceu. Qualquer coisa que você faz diz respeito a você, e você se machuca por sua própria agitação, porque você está agitando um homem doente. Uma vez esse problema removido, toda mudança de cena se tornará agradável. Embora você possa ser levado às extremidades da terra, a qualquer canto de uma terra selvagem que você possa se encontrar, esse lugar, por mais difícil que seja, será uma morada hospitaleira. A pessoa que você é importa mais do que o lugar para o qual você vai. Por isso, não devemos fazer da mente um fiador para um só lugar. Viva esta crença. Não nasci para nenhum canto do universo. Todo este mundo é meu lar. Se você entender este fato claramente, você não ficará surpreso em não obter benefícios dos cenários novos aos quais você busca, através da exaustão das cenas antigas. Pois o primeiro lhe teria agradado de toda forma, se você o tivesse entendido como sendo inteiramente seu. Como é, no entanto, você não está viajando, você estará à deriva e sendo conduzido, apenas trocando um lugar por outro. Embora que você procura viver bem, pode ser encontrado em toda parte. Bom, aí ele continua essa carta aqui, tem mais cinco parágrafos. Ele vai abrangendo alguns outros temas. Agora, eu quis separar esse tema inicial da viagem, né? Porque realmente é algo comigo, já aconteceu inúmeras vezes, tenho certeza que com você também, com todos nós. Enquanto a gente não perceber que a nossa felicidade, a nossa paz e a nossa tranquilidade está dentro de nós, para qualquer lugar do mundo que a gente for, a nossa inquietude, a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa angústia, a nossa depressão irá nos acompanhar. Então, trabalhe para melhorar, para clarear e para transbordar o que está dentro de você. Para ir, então, a qualquer lugar do mundo que você estiver, estar repleto de tranquilidade, amor e paz na sua vida. Se você está gostando desse conteúdo, não deixe de nos classificar onde quer que você esteja assistindo. Basta clicar aí, se for no Spotify ou Google, clicar nas estrelinhas no YouTube. Isso ajuda a plataforma a entender como um conteúdo importante e relevante, e a divulgar ele para mais pessoas. Não deixe de fazer isso que você vai estar ajudando outras pessoas que também estiverem em contato com esse conteúdo. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência. Pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.